Legendas por TIAGO ANDERSON Mas tem o porém, o que vocês vão ver aqui é a primeira parte de um grande resumo que terão várias partes E eu já tô bem mais avançado no jogo Eu até ia lançar o vídeo de resumo, mesmo assim ia dar mais de uma hora de vídeo E vocês sabem que no YouTube a gente não pode colocar vídeos muitíssimo longos Porque senão dá ruim, né? Pois vídeos que tem baixa retenção acabam atrapalhando e afundando o canal por inteiro Por isso que eu não posso lançar um vídeo muito longo aqui Vou tentar evitar Outra coisa também que eu não garanto é que vá continuar esse formato de vídeos resumidos Eu tô fazendo um teste com esse e talvez eu faça com mais dois ou três vídeos De editar e colocar aqui no Press Key to Play Se der certo a gente continua Se os números forem muito negativos, aí a gente fica só com as lives na Streamcraft mesmo Então bora aí pro gameplay E no final eu volto pra lembrar vocês que tem live Bora lá, vamos começar Acorde, Trace Então a gente é um cientista, caímos aqui no além A gente não sabe que lugar é esse Ele teve um problema ali no experimento Desmoronou todo o laboratório futurista que ele vivia E agora tem uma personagem conversando com ele Trace, tem arma na outra sala Você precisa pegá-la Espera, o que está acontecendo? Quem é você? Ei Onde estou? Está no além? Bora lá, galera Mano, esse jogo é muito Super Metroid Toda vez que eu vejo essas transições eu fico Eu fico perturbado É muito na cara, né, velho? Muito na cara Bora lá, peguei aqui a nossa primeira arma do jogo Esse comecinho eu conheço porque eu gravei pra mostrar pra vocês, né Lá no videozinho Inicial que a gente teve lá no YouTube Ah, então a gente vai ter um pouquinhozinho de repetição do que eu já conheço Será que essa é a arma que aquela mulher falou? Ou apenas imaginei ela? Perdão, estou muito fraca Você precisa ir agora Antes que ele te encontre Antes que quem me encontre? O que está acontecendo? Acho que ela subiu de novo É uma menina misteriosa Fica sumindo E agora a gente tem a nossa arma que serve para quebrar esses bloquinhos Que é muito Super Metroid também No Sphere Tem uns blocos que são muito nesse design Eles só não são animados Eles são parados Mas é muito parecido Vamos lá Ah, aqui é o save point, né Vamos dar um save Salve Bom, aqui a gente já começa com a parada Metroidvania, né Você tem dois caminhos para seguir direita Ou subir Eu vou subir e virar essa aqui Mas eu não sei se eu podia subir mais É, aqui eu não posso fazer nada Beleza Vamos para... Continuar subindo Subindo Vamos continuar subindo Bom, agora uma coisa que vai me perturbar muito nesse jogo É isso aqui, ó A gente pode ficar quebrando blocos E vai ficar dando a impressão De que eu posso... Oh, meu Deus De que eu posso encontrar alguma coisa escondida, né Nas paredes Sempre vai me dar essa sensação meio bizarra E aí eu vou querer ficar grudando em tudo que é parede, cara Isso não vai ser legal Ia ser bacana se eu só jogasse Mas eu fico preocupado de achar Que eu estou perdendo alguma passagem secreta Principalmente por causa dos Castlevanias e Super Metroid Que eu já joguei na vida, né Que tem aí essas mecânicas de esconder Paredes secretas Por enquanto só uns diabinhos lights para enfrentar Aqui tem esse coração bizarro Não sei o que é isso aqui, mano Parece um coral também, né Um coral com coração Sai! Só que eu estou fazendo a transmissão Numa qualidade bem baixa Eu estou usando aí 1700 KB O pessoal fala que o mínimo é 2000 Eu estou usando 1700 Ou seja, uma pessoa que tem uma internet De 2 Mega Ou menor de 2 Mega Normalmente poderia ver a live, né Normalmente, né Agora eu não sei como é a plataforma também As coisas que ela oferece Mas está aí Na IH a gente acabou de pegar uma habilidade nova A gente pegou um disparo novo A gente muda no analógico isso, ó A gente tem um disparo Que ele... Quando a gente pressiona o tiro duas vezes Ele espalha os tiros Uma bolotona Que quando explode viram as bolotinhas Bom, vocês perceberam que esse disparo novo Ele tem uma característica Metroidvania, né De game design Ele vai liberando portas Novos caminhos, né Usando esse disparo novo Então eu vou precisar dele Para algumas regiões aqui do mapa Para poder passar para lugares Que antes eu não poderia passar Eu vou conversar um pouquinho sobre Por que eu escolhi o Axon Verge Para jogar, né Axon Verge já era um jogo Que eu queria jogar há algum tempo Como todo bom Metroidvania Eu sempre tenho vontade de jogar É meio... Ai meu Deus Caiu, o Luca caiu Não tem jeito, né É o que eu realmente gosto O gênero que eu gosto E... Eu estava pretendendo trazer outro game Na verdade Eu queria trazer para vocês O VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV um jogo listado. Aí eu poderia colocar qualquer jogo random, entendeu? Mas eu não queria fazer isso, e o pessoal nem recomenda muito fazer isso, né? Então eu solicitei pra eles colocarem o VVVVV e mais alguns jogos no catálogo deles pra que eu possa jogar. Caramba, o bicho tá chegando! Calma aí, meu! Pelo amor de Deus! Como eu tenho essa limitação do catálogo da StreamCraft, eu acabei selecionando um game que já tá lá na lista, né? Então, entre os jogos que estavam na lista, o jogo mais leve, mais interessante, porque eu queria que fosse um jogo leve pra fazer teste aqui com vocês também, né? Era esse, né? Então por isso que eu escolhi o Axon Verge. Por esses motivos, né? Porque era o que eu tinha a opção de escolher, e porque eu já tinha vontade de jogar também. Mas o VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV, que é um jogo indie muito bom, que eu gosto bastante, vai aparecer um dia aqui sim. Fiquem tranquilos. O Jozinho falando que nunca vi esse jogo. Poxa, tá vendo agora? Agora você viu? Tem alguma coisa ali, hein? O jogo acha que eu sou vacilão, né? Os caras acham que eu não vi o sei lá o que diabo é aquilo que tá ali atrás da parede, né? O que que é isso? Caramba! Ô, velho! Eu pensei que o bicho só ia dar uma beliscadinha, mano O bicho veio e foi com tudo Tá, consegui matar no esquema Caramba, que susto Eu pensei que ia ser uma... Tipo planta do Mario, tá ligado? Ia colocar a cabeça pra fora, dar uma mordida e voltar Pensei que ia fazer isso O bicho deu um rasante na minha cabeça Que zoeira, velho Dá licença O quê? É boss? Ou bossa pra frente? Ai, meu Deus do céu A gente vai começar com boss, galera, meu Não acredito, velho Aff, vamos lá, vai O pessoal falou que o save point é um ovão de páscoa Apareceu uma criatura bizarra aí Droga, fiquem preso Demônio Quê? Epa, pera lá Você fala, escuta É, estou perdido e... Demônio A Tetus diz Matar Ih, caramba Tá, ferrou-se Tá, o cara acha que a gente é um diabo aqui, hein, meu Eu não sou demônio não Vocês que são feitos me atacando Não vem falar que eu sou demônio não Eu sou bonzinho, viu Ai, caramba Tá chovendo bolotinha Começou o bullet hell, né Já começou os torrões no Jorge Por quê? Por que vocês têm esses torrões o tempo todo Esses jogos? Ai Vai Boa Ele só tá nas birimbinhas também, né Mas ele bem bonzinho, né Você tá bem fraco, cara Cadê sua vida? Não tem vida dele? Não tem É no mistério, né A musiquinha tá alegre nessa parte, né A música tá mais bacana A música da fase geral Eu não curti muito, não Mas essa aqui tá empolgante Vamos lá, boss Vai, você é fácil Então morre rápido Já que você é fácil Morre rápido, meu Seja justo Ai, caramba Quase na minha birimbada Ai, ai, ai Vai explodir, vai explodir Cuidado Ô, danado Você tem um tiro aí Muito menisquente, tá ligado? Tá de boa Começou os disparos Ô, peraí, cara O que você tá fazendo? Escolhe um caminho pra atacar Não todos os lados ao mesmo tempo Isso é covardia Ai, ai Boa Tem que explodir o tiro perto dele Que aí a gente causa mais dano, né Ó, atrás dele ali, ó Atrás dele tá um bagulho piscando, hein Será que é um ponto fraco? Um ponto fraco? Deixa eu ver Não acertei Quero tentar testar esse vermelho Tá difícil Tá difícil Olha, levei o tiro Levei o primeiro tiro Ah, vá Até parece, né Toma Mais um pouco Toma Mais um danado Boa Opa Ai Ai, caramba Não, não Vai explodir Ai O bicho não morre, mano Tem que acertar o vermelhinho mesmo, né Se bem que ele tá ficando mais nervoso É, o vermelhinho mudou de cor Acho que ele não tem que acertar Essa parte de trás, não Agora Eu vou fazer Aí, ó Destruir o boss Vou fazer uma observação Sobre a música Na verdade O boss é meio alegre, né Fazer música de boss Meu Deus Quantos fragmentos Me dá tudo É tudo meu Só que só recupera a vida, né Não é experiência Nada do tipo, né Recuperança de existência E esse item de recuperação de vida É bem parecido com o Metroid também, né Com a energia roxa do Metroid O jogo não tem jeito, né O jogo não tem É complicado Vamos lá E olha só Ganhamos uma nova habilidade, certo Vamos ver o que que é isso Mas provavelmente é alguma coisa Pra quebrar esses blocos Que eu tô em cima, né Uma furadeira de alta potência Capaz de perfurar pedra Ó Ok Ih, cara Ela não é uma arma Ah, é o botão aqui Que usa ela Pera aí Eu tenho que pular E apertar pra baixo Ah, tá Aí assim eu vou furando Aí Peguei a picareta do Minecraft e do Terrania Beleza Agora a gente pode quebrar blocos, né Interessante Blocos específicos Não é qualquer bloco Aqui a gente vai ter que quebrar Pra poder acessar isso aqui Ah, não Vou ter que usar a combinação das duas armas Caramba É a brocareta Mais esse negócio aqui Oh, oh Tá andando sozinho danado Andar sozinho não Que você me assusta No analógico não tá muito bom, né Fez um boneco andar sozinho Oh Acerta isso aí, rapaz Aí, finalmente E aí, bicho lindo Vai falecer, hein Oh, caciu Morre danado Eita, peraí Ah, jogo Parou, véio Vocês viram isso agora? Quem reparou? Pô Os blocos que são Possíveis de quebrar Não são Facilmente Distinguíveis Blocos Assim também são quebráveis Putz, aí fica difícil, né Eu vou ficar paranoico usando a broca em tudo que é canto Parabéns, jogo Parabéns mesmo Vou ficar paranoico agora Ferrou Aumenta permanentemente o dano das armas e itens Legal Eu peguei um azulzinho desse, né Que aumenta a distância do disparo do projétil E agora a gente pegou um que aumenta Deixa eu ver uma coisa Dá pra usar esse negócio pulando também, né Ah, eu vou ficar paranoico A gente pegou um também que aumenta agora o dano, né Isso aqui serve de arma? É, serve de arma Legal Eu tenho uma arma melee Só que eu vou sair brocando tudo agora, né Agora ferrou Eu vou ficar paranoico Como eu já falei, né Falei várias vezes já Deixa eu ver Aqui eu tenho que travar, mirar, soltar, atirar e matar Ah, não, não Peraí, eu errei De novo você fez isso, bicho Ô piranha de parede, maledita O cara consegue também errar, né Duas vezes a mesma coisa Meu Deus do céu Bom, aqui é uma região que eu vou ter que usar bastante a broca, né E provavelmente até a região principal Eu não sei se eu volto pra dar uma vasculhada Ou se eu já vou direto, né Hum, e agora? Eu vou dar uma olhadinha mais pra essa região aqui Eu tenho certeza que eu fiz tudo que eu podia ter feito Vou próximo disso Aqui, ó, aqui, ó Aqui é pra usar a bloca A bloca Aqui é pra usar a bloca Vamos usar a bloca nos brocos Pronto, aí sim, ficou bom É a bloca nos brocos Aqui também dá pra usar, não dá não? Não dá não Tá, beleza Vamos ver o que a gente tem aqui Talvez se eu tivesse descido eu já teria perdido isso O que é isso aqui? É os bichos Trocar de arma, né, mano Pegar mais rápido Essa daqui é boa pra situações estratégicas apenas Nossa, caramba Ô, o bicho explode, mano Foi matar, cutucar o bicho com a broca lá Não foi uma boa ideia, não, viu Que triste Aqui em cima tem um item Vou pegar essa parada sinistra O que é isso aqui? Dispara três projéteis de uma vez Olha só o novo tipo de tiro, que legal Talvez ele seja, na verdade, uma upgrade pro meu disparo atual, será? Não sei, interessante Vamos lá Então tem um disparo novo? É, o disparo que é novo, né? Deixa eu ver É isso mesmo É, mas eu já amo Mas você gostou tão do disparo novo, né? Que você já nem usou o negócio direito Pronto Tá equipado Ih, caramba, olha lá Esse bicho é mais perigoso, viu? Tá fazendo barulho estranho Não, sai, sai O bicho chegou perto, meu Você não tem medo de morrer, não? Eu sou o principal, velho O principal não morre E agora? Tá com uma interferência aqui, né? Aqui eu não posso passar Senão eu levo dano Não posso encostar nesse negócio Se eu não me engano E ali embaixo tem um caramujo Mas vamos ver o que tem na direita aqui primeiro Ih, mano Um monte de caramujo E tem algo muito estranho mais à frente Que talvez eu não... O cara parece que tá bugado, né, velho? Meu Deus Ô, Jôcos Tá com o gráfico bugado aí Tá com o glitch Caramba, essa arma Ela só é boa em alguns casos mesmo Tá, eu não posso passar aqui Aqui tá meio bugado Tá um negócio estranho aqui Tem uma interferência pixelística Módulo de saúde Mas eu nem espirrei Que engraçado Aumente permanentemente Aumente permanentemente a saúde Acho que essa foi a primeira piada ruim Que eu lancei, né? Se preparem Porque isso aí é infinito Cheguei numa nova região Mudou a musiquinha Mudou a musiquinha Então entra no feeling Entra no feeling do copasso É o que eu tô falando, né? A música nem é tão animada assim Vamos ver aqui Nada Quer dizer Aqui vai ter coisa assim Vamos descer Cavando o buraco do destino Tem uma porta Ah, nossa Que legal, hein? Só nem a volta Ah, peraí Aqui tá Olha lá, hein? Ah, moleque Ah, moleque Encontrei a passagem secreta, moleque Descendo aqui que nem um louco E a passagem secreta O que que era? Afinal de contas Fala pra mim O que que era essa passagem secreta? Qual foi a grande vantagem? Não, eu vou até subir de novo Não, sério Eu fiquei animado com isso Ah, velho Para O jogo me trollou agora Pensei que ia me levar Para um lugar épico Um buraco distante No destino da humanidade Era só um caminho alternativo Olha só O que tá acontecendo aqui Não sei Tem um treco aí Para atacar É Peraí 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 Eu bati um brócolis Caramba Coitado do brócolis Ah, aqui tem passagem, né? Aqui o jogo Deixou muito claro Para a gente Essa aqui Deu para enxergar de boa Jogo Não sei se você não me enganou Não Ae, matei mais um brócolis Eu não gosto de brócolis Mata o brócolis Coitado Mentira Eu gosto de brócolis Eu não gosto de brócolis Eu gosto ou não gosto? Eu gosto Eu não gosto Quer dizer Eu gosto sobre uma condição Uma condição específica Eu gosto de brócolis Eu não sei nem se é brócolis Que eles colocam Mas acho que é assim Brócolis no Yakisoba Aí eu gosto Mas brócolis em qualquer outro lugar Aí Aí eu nem quero, tá ligado? Obrigado Ih, mano O que é aquilo ali, velho? Tô com medo Parece que é um zumbi Sei lá, mano E vamos ver o que é isso Se é o monstro Se é o NPC Ai, caramba Filho da mãe Putz, grilo Vai se ferrar Ah, velho Ah, velho Vai se danar, jogo Nossa, que susto, velho Ah, velho Que mal e bem Sabe, foi mal susto Brincadeira o negócio desse Deve voltar um pouco agora Fiquei triste O pessoal falando O Lucan se assustou com 12 pixels Caramba, galera Que triste foi isso, né? Tá, tá bugado ali na frente O que que tá acontecendo? Mano, essas áreas bugadas É muito bizarra, velho Mano, é muito bizarra Essas áreas, mano Eu não posso quebrar Com qualquer coisa, não Eu tenho que pegar Uma arma anti-bugadora Eu tenho que pegar Uma arma debugger Pra poder resolver Ih, caramba Trocou a música, galera Trocou a música E é mistério, hein? E agora? Deve ser um save aqui, né? Eu quero que seja Ah, quando tem boss Ficar vermelho, né? Então eu posso ficar tranquilo, né? Ih, mano Olha lá, ó Mais zumbi, né? Como diz o Away O zumbi é um filho da Preusla, né? Vamos pegar aqui um disparo distante Olha o bicho Capetado, moleque Eu já conheço seus segredos A gente tá voltando, né? Alguns blocos aí Interessante A gente tá voltando em parte do mapa Ô, Preusla Dá pra sentar o negócio não, menino Deixa eu pegar uma arma aqui Que eu acho que vai acertar melhor Essa aranha Vou acertar ela no modo Covarde mesmo Tem vida, aranha Tem vida, né? Uma danada de uma viduda Vou dar aqui isso aqui Ih, caramba O que tá acontecendo aqui? Cara Isso tá me lembrando Tipo, planta carnívoro A pessoa só quer abrir a boca E me engole Você é louco Eu acho que uma boa estratégia A nível de game design Pra assustar o player É fazer objetos Que parecem de cenário Mas na verdade são inimigos Sabe? Esse é um tipo de coisa Bem perturbadora Que designers podem colocar nos jogos Vai ser muito bom Isso acontecer Eu vou ficar muito alegre Ih Vamos brocar Vamos brocar esse negócio Não broca Ih, caramba Tá, então esse tipo de cogumelo Esse negócio rosa Esse vegetal bizarronho É alguma coisa que a gente Vai quebrar em algum momento Da nossa história Mas não é algo Que nós vamos poder fazer Agora Vamos quebrar Quebrar que o bicho tá chegando Ah Caramba O bicho me fez descer mesmo Ai que zica Faltava um hit no bloco O que? Não consigo subir mais? Eu acho que consigo É só fazer uma escada Tá tirando, mano? Mas sai Fantasma louco Zumbi Ai Ai, vai pegar Passou Foi Passou que nem um touro nervoso Foi um gado bravo Vamos ver o que tem aqui na esquerda Eita É a menina que é a capa do jogo, né? Eu acho que é a pessoa que tava conversando com a gente Será? Hum Tem um item aqui Isso não me dá um medo Opa, meu Deus Trace Meu nome é Elzenova A voz que tenho escutado é sua? Sim Estamos conectados por máquina mental Preciso que conserte filtro de força Estou morrendo Filtro de força? Acho que posso tentar Acho que posso tentar Onde fica? Longe Desculpe Preciso descansar Adeus E morreu Ei, espera Onde estamos? É... Isso não é nada bom Tem que consertar o seu filtro, viu, fia? Você tem que dar uma filtrada mais filtrosa Mas vamos pegar o item aqui Que ela estava aguardando pra mim esse tempo todo Gente boa essa carequinha aqui, viu? Kilver Dispara uma descarga elétrica de curto alcance Ok, né? Mais uma arma nova Como tem arma nesse jogo Caramba Que bonita essa arma, né? Legal o efeito, mano Mas vamos entrar no coração da máquina aqui Ah, moleque É, isso aqui atravessa bloqueios Atravessa bloqueios Fura bloqueios Olha o laser Sem laser pra esse cara, né? Não vai dar Precisa de outra arma, Lucas Você vai lá e escolhe a mesma arma Você é um... Doido também, né? Olha o maluco Olha o bicho me deu um tapa Como você subiu aqui? Você é danado mesmo, hein? Você é danadinho, hein? Ah, velho Nunca eu levei um tapa desse bicho Sai, ô Chupacabra Não, eu caí Levei um tapa do chupacabra Morreu, morreu Beleza Olha, ele tira bastante vida, né? Você não é um cara muito elegante, viu? Vou falar a verdade Tá, tá Muito sinistro isso aqui, né? Tá bom, jogo Já me assustou Aí Umas pilhas de cadáver cada vez maior O pessoal fez uns testes malignos aqui, hein? Quantos corpos, né? Quantos testes que não deram muito certo Eu acho que é melhor assim, né? Melhor esse monte de cadáver Do que um monte de zumbi Querendo caçar A minha alma, né? Melhor assim mesmo Vamos descer no buraco do além Galera O gameplay fica por aqui A gente tem mais gameplay Pra lançar pra vocês Deste jogo Porque a live Durou muito mais tempo Do que isso que vocês viram agora Mas Esse resumo Ficará pra uma próxima hora E se você está vendo Esse vídeo Durante a estreia Ou momentos após O seu lançamento Vocês podem ir Para o link Que está no comentário Fixado Para a minha StreamCraft Pois estou iniciando agora Um stream deste game Se você chegou muito tarde Pode ser que a stream Já tenha acabado Mesmo assim Dá uma olhadinha lá Quem sabe, né? De repente está rolando ainda Então é isso aí, galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E Fui! Valeu!